Fala corredor, você corre todo dia? Pois vamos ver aí um corredor da Flórida que vai para a sua meia maratona de número mil em mil dias Eu sou Demetis Carvalho e você está na meia corrida E por falar em correr todo dia, lá no final vamos saber se Candice Burt continua correndo todo dia Mika Shevich é o corredor em questão, ele tem 48 anos, já passou de 730 meias maratonas corridas consecutivamente Ele começou em 1º de abril de 2021 e não é mentira Ele já havia começado por outras duas vezes tentando chegar em 100 meias maratonas seguidas E por volta do número 75 ou do dia 75 parava por dores Dessa vez com fortalecimentos de 3 a 4 vezes por semana, ele já passou das 730 como ditas E se tudo der certo, em 6 de dezembro ele fará a meia maratona de número mil E aí a gente vai ver se o cara vai parar ou não Porque agora a gente também vai ver Candice Burt que queria apenas bater o novo recorde mundial Das ultramaratonas em dias seguidas e queria correr apenas acima dos 23 dias Mas já está ali meu amigo, vamos ver se ela parou Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo live corrida, seja o que for Ah, está a vista, baby Pshh I am just starting out on day 154 Day 154 is complete Tchau 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 Tchau